Professor Cortella, eu venho há uma década me dedicando ao estudo da felicidade, principalmente através da ciência, essa ciência relativamente recente, mas também já com um pouco mais de duas décadas de história, que faz muita referência à filosofia, que faz muita referência às tradições espirituais, realmente percebe muitas convergências entre esses temas. A verdade é que o estudo da felicidade não é nada recente. A gente já está há alguns milhares de anos nos debruçando sobre essa questão. E eu queria, professor, que você trouxesse alguns insights dessa relação da filosofia com a felicidade. Se nós olhamos o que é a nossa fonte original, que é a filosofia grega ocidental, aquela centrada 2.500 anos, especialmente na Praça Pública de Atenas, na Ágora, o lugar onde as pessoas, ao se encontrarem, tratavam da vida, especialmente daquilo que na vida importa. Um dos temas da filosofia há 2.500 anos, trazido à tona especialmente por Sócrates, por intermédio das obras de Platão e mais tarde por Aristóteles, discípulo de Platão, vão marcar um campo daquilo que seria entendido como a boa vida e a vida boa. É curioso, porque a noção de felicidade tem um vínculo também com a vida em comunidade. Isso dá, inclusive, um belíssimo trocadilho no nosso idioma, que não acontece em grego. Porque uma versão direta do que seria a palavra felicidade, no sentido que usamos, no grego antigo é eudaimonia. Eudaimonia é um prefixo, como você sabe, para a ideia de bom, para aquilo que é adequado e aquilo que é fértil. Eudaimonia é o espírito interno, isto é, o teu estado de espírito e, ao mesmo tempo, o que a gente chamaria o teu gênio, uma pessoa que marca, assim, a sua condição, da sua expressão. O que é eudaimonia como felicidade? E é o bom espírito. Isto é a capacidade de sentir-se bem, sentir-se não só vivo ou vivo, mas de modo expressivo, portanto, com abundância. A tradução da expressão eudaimonia, do grego antigo, no nosso idioma, é da felicidade. E a ideia de felicidade, se colocada como ela é, é muito mais o estado do feliz. Mas se eu fizer a separação, que, em vez de outra, se faz de proposta, a felicidade é a feliz comunidade. Usando aí a antiga música, é impossível ser feliz sozinho. E, por isso, felicidade, ela agrega o conjunto de percepções. O grande Aristóteles dizia que nós somos um animal político. O humano é um animal político, usado aí a expressão política como polis, como comunidade de vida. E a felicidade, o bom espírito, se dá exatamente nessa convivência e nessa relação. A filosofia se dedicou a esse tema de modos variados. E, no mundo grego antigo, há 2.500 anos, a ideia de felicidade era marcada por uma vida virtuosa, em que as virtudes como a coragem, o amor, a capacidade de sabedoria, eram entendidas como construtoras, edificadoras de um bom espírito. E, por isso, não é um tema novo, ainda bem. Não é um tema que vai embora, ainda bem. Maravilha! Maravilha!